Quando uma criança ou um adolescente acessa a internet por meio do celular, do tablet ou mesmo do computador de casa, ele acessa um universo. Pessoas, imagens, conteúdos que podem ser impróprios para a idade e o bem-estar psicológico deles. Como garantir os direitos e a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital é o tema da nossa entrevista de hoje. Nós conversamos a partir de agora com a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha. Boa noite, secretária. Bem-vinda. Boa noite. Secretária, o presidente Lula sancionou essa semana a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. Vamos começar, então, explicando do ponto de vista legal o que são essas práticas e, uma vez criminalizadas formalmente, como é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai atuar a partir de agora para coibir? Então, o primeiro sinal importante quando você criminaliza é um recado da sociedade, dada por meio do legislador, de que aquela conduta que foi tipificada é extremamente grave e, por isso, tem uma responsabilidade máxima na nossa legislação. Porque o bullying, a gente tem dados estatísticos que falam que cerca de 40% das crianças em escolas são afetadas de alguma forma pelo bullying e é uma coisa muito grave. Tem impacto devastador na vida das pessoas. Tem repercussões enormes psicológicas, na saúde, no rendimento das crianças, no desenvolvimento. É uma violência muito grave e assim deve ser tratada. Por isso, a importância do legislador dar esse sinal para a sociedade e a lei ser um instrumento para ser utilizada nos casos mais graves em relação ao bullying. O tipo penal criado, ele fala de intimidar sistematicamente. Então, isso que é o mais importante, essa intimidação sistemática, que é uma violência muito grande e dá um poder muito grande para aquele perpetrador e a vítima, enfim, fica muito vulnerável. Então, quando você faz essa intimidação sistemática, ela pode ser individual em grupo, mediante violência física, psicológica, pode ser de uma ou mais pessoas e de modo intencional. Você tem a intenção de fazer, sem motivação evidente, e atos de intimidação, humilhação, discriminação, ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. É enorme esse repertório. Mas, principalmente, a proposta que a legislação traz é que o cyberbullying, o bullying em ambiente virtual, a pena é muito mais grave. E aí é uma discussão super importante, porque a gente, às vezes, não está percebendo o quão são graves os crimes na internet e, às vezes, tem impactos maiores na vida das pessoas que na vida real. A gente, às vezes, vê muitos casos muito graves desse tipo de atitude na internet sendo minimizado. Ah, isso é um negócio da internet, é online e tal. E não, tem um efeito na vida prática, na vida real, na vida offline enorme. A gente vê casos, inclusive, que podem ser fatais ou, então, ao contrário. Depois, enfim, as pessoas têm um impacto e depois vão cometer crimes e tal diante de todo esse estrago que fez na vida da pessoa, tem impactos psicológicos. Pois é. Inclusive, a nossa próxima pergunta é sobre um programa de segurança pública voltado para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, que o Ministério já tem uma estratégia sobre isso. Como é que os pais, professores, enfim, a comunidade em torno das crianças pode acessar e conhecer mais sobre esse assunto? Isso. Lá no âmbito da nossa Secretaria de Direitos Digitais, a gente está desenvolvendo uma estratégia brasileira de proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital e a gente iniciou, o ano passado, o desenvolvimento dessas atividades. Uma dessas atividades é a relação com as redes sociais e, obviamente, para a gente incrementar a segurança e integridade desses ambientes, em especial na proteção de crianças e adolescentes, criando novos mecanismos, entre eles o que a gente chama de controle parental, que são os pais poderem acompanhar as atividades dos seus filhos e fazer esse tipo de controle. A gente tem esses mecanismos na maior parte das redes sociais, outros que não tinham, a partir desse diálogo, criaram, mas os pais não conhecem e não o fazem. Então, isso é muito importante. A gente tem um projeto que chama De Boa na Rede, que está lá no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem todas as principais redes sociais e outras atividades online, como os pais podem acessar as ferramentas do chamado controle parental e controlar, acompanhar a atividade dos seus filhos de acordo com a autonomia da idade. Obviamente, quantas crianças menores têm muito menor autonomia, um adolescente tem um pouco mais, mas tem que ter um acompanhamento dos pais. A gente acompanha a vida dos nossos filhos na vida real. A gente sabe onde eles vão, com quem, de modo geral. Ninguém deixa uma criança sozinha e na internet a gente está deixando. Isso é muito importante. A gente não pode deixar. Tem que ter essa supervisão dos pais ou responsáveis. Isso aí, então, é só procurar o De Boa na Rede, dentro do site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para descobrir quais são essas ferramentas, para poder aprender a acessar essas ferramentas de controle? Exatamente. Lá estão todas as formas que hoje existem, são sempre atualizadas, dos principais redes sociais, jogos, sistemas operacionais, onde as crianças e adolescentes estão acessando na internet. Secretária, a gente gostaria que a senhora desse dicas para as famílias que têm crianças e adolescentes sobre como proceder em relação ao controle na rede, o que deve ser observado em relação aos conteúdos, como eles podem denunciar situações que indiquem o cometimento de crimes, como, por exemplo, a gente falou do cyberbullying, o assédio, a indução a comportamentos autodestrutivos, enfim, essas coisas ruins que a gente ouve falar. Primeira coisa, muito diálogo. Quando a gente cria a nossa estratégia brasileira de proteção de crianças e adolescentes no Ministério da Justiça e Ambiente Digital, a prioridade é a proteção do direito das crianças e adolescentes com a participação delas, porque senão não vai funcionar. Então, um diálogo permanente, explicar situações, o que é cyberbullying, o que se configura abuso, porque às vezes a criança está lá, recebe assédio na internet e tal, e não conversa com os pais, não entende, às vezes até se sente culpada, tem vergonha. Então, entender que é um crime contra ela, que ela é vítima e que ela, enfim, tem que denunciar, porque as crianças às vezes ficam intimidadas e se sentem culpadas, não se vêem como vítimas e não fazem a denúncia. Então, primeira coisa, é muita educação, muita conversa, seja na escola, em outros ambientes que as crianças frequentam, em especial com os pais. Esse acompanhamento, de acordo com a idade, quanto menor, maior o acompanhamento, também é central. Com quem as crianças estão falando? Adultos podem acessar crianças livremente na rua? Ninguém pode, nenhum adulto chega e fica o tempo que for com a criança sem uma supervisão. Por que isso acontece na internet? Você não sabe quem está conversando com o seu filho. Então, é isso. Saber quem são as pessoas, ter esse tipo de controle, é o primeiro passo. E, obviamente, quanto mais grave forem os acontecimentos, a gente tem instâncias, desde denúncias, quando alguma atitude estranha, perante as redes sociais, e nós temos lá no site do De Boa da Rede, a gente explica como fazer essas denúncias pelas redes sociais, e, obviamente, em casos de crime, e, aí, fazer essas denúncias nos órgãos de persecução penal, delegacia, entre outras coisas, e as escolas também acompanharem. Tá certo. Nós conversamos com a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigada a vocês. Obrigada pela sua entrevista. Vamos lá.